A manutenção da candidatura Lula, que até agora tudo indica que é uma candidatura inviável. Eu quero saber se a senhora acha que essa candidatura ou insistência nela é um óbice para esse movimento. Não, eu não acho. Ele é o primeiro colocado em todas as pesquisas. Então eu tenho absoluta certeza que se ele estivesse livre e será candidato como será candidato, mas se fosse candidato em condição de liberdade, muito provavelmente ele seria o nome que unificaria o nosso campo político. Primeiro, que é uma tática legítima do PT e segundo, que ele é o primeiro colocado. Então como que o primeiro colocado pode ser um problema para a unidade?